Música 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 Aqui ó, atravessando o rio aqui galera Música A turma aí Vamos que vamos galera Sem fingir medo Loucura total hoje galera Depois de ficar no meio do mato Pera aí Vamos passar mais uma bike aqui Deixa eu passar a bike aqui Deixa eu passar aqui Música Música